Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Em verdade, ressuscitou. Sejam todos bem-vindos a mais uma publicação do nosso canal. E hoje é o segundo vídeo da série Por que não sou? Ontem eu publiquei o vídeo de Por que não sou protestante? Hoje o vídeo Por que não sou católico romano? E assim também serão os outros vídeos. E nesta série de vídeos, como eu disse no vídeo anterior, a proposta aqui não é fazer um vídeo catequético, não é fazer um debate com as pessoas, não é uma busca de embates com ninguém. Esses vídeos, essa série de vídeos, tem como objetivo ajudar aqueles buscadores da ortodoxia numa conversa, numa conversa pessoal sem ser pessoal. Afinal de contas, é um vídeo publicado, público, aqui no YouTube, onde eu gostaria de conversar com aqueles buscadores da ortodoxia. Ontem, eu busquei conversar com aqueles buscadores da ortodoxia, que são catecúmenos, buscadores da igreja ortodoxa, que vêm do protestantismo. E hoje, este vídeo é para aqueles buscadores da igreja ortodoxa, aqueles catecúmenos, aqueles recém-convertidos da ortodoxia, que vêm do catolicismo romano, de onde eu também vim. Eu não nasci ortodoxo, não cresci dentro da igreja ortodoxa. Eu me tornei ortodoxo lá em 2016, se não me engano, uns oito anos atrás. Vou fazer as contas aqui de cabeça, que de conta de cabeça eu não sou muito bom. Então, já faz um tempo que eu estou dentro da igreja ortodoxa, e eu vim do catolicismo romano. Então, quando eu digo por que não sou católico, aqui eu não estou falando de algo que eu desconheço. Assim como também eu não desconheço o protestantismo, embora eu nunca tenha participado do protestantismo, mas conheço e pude falar um pouco disso. E hoje, falando diretamente àqueles buscadores que vêm do catolicismo romano, assim como eu vim do catolicismo romano, o intuito aqui é conversar, e creio eu que talvez essa conversa possa ajudar no entendimento de algumas coisas. Então, antes de falar as razões pelas quais eu deixei o catolicismo romano, o papismo, e vim para a ortodoxia, o porquê não sou mais católico romano, eu acho que é importante falar um pouquinho da minha história dentro da igreja romana. Primeiramente, o título que eu coloquei, o católico, entre aspas, porquê não sou católico romano, entre aspas, eu vou explicar, certo? O intuito aqui não é provocativo, certo? É um intuito de realmente explicar, porquê justamente eu deixei o catolicismo romano por enxergar que o catolicismo romano há muito deixou de ser católico em sua integralidade. Pois bem, eu, como a maioria dos católicos romanos deste país, foi batizado desde criancinha, o mesmo padre que batizou os meus pais, a minha mãe pelo menos, foi aquele que me batizou também na igreja de Roma, na mesma paróquia, matriz de Santa Ana, na cidade de Gravatá. E, como toda criança, meus pais me levavam à missa romana, aos domingos, às quarta-feiras, e eu cresci dentro de uma mentalidade católica, aprendendo a rezar com a minha mãe, como tantos aprenderam a oração do Santo Anjo, a Ave Maria, etc. E, na minha adolescência, eu tive uma vivência engajada, como se diz, dentro da área pastoral que eu fazia parte. Então, eu fui missionário porta-a-porta, fui catequista de crisma, a primeira comunhão, de batismo, também ajudava na pastoral da criança, outras coisas que eu fiz, eu fui vocacionado, capuchinho, fui vocacionado na diocese, daqui da minha cidade, e já um pouco maior, já quase adulto, fui postulante da terceira ordem franciscana, na OFS. Então, eu tive uma vida, vasta, uma vida, muito bem vivida, dentro do catolicismo romano, como um membro ativo, como alguém que estava na igreja, todos os dias. Acho que o único dia que eu não ia, para a igreja, era segunda-feira, porque não tinha nenhuma atividade. E, às vezes, eu inventava alguma atividade, para estar lá. Eu, muitas vezes, chegava da escola, estudava de manhã, chegava da escola, à tarde eu estava dentro da igreja, ajudando na equipe de liturgia, a preparar as coisas para a missa à noite, ou para o grupo de oração. Frequentei muito, até mesmo a renovação carismática católica. Por exemplo, em Gravatá, que é a cidade dos meus pais, que eu visitava, com frequência, por conta dos meus avós, dos meus tios, que lá moram. E, quantas, algumas vezes, que eu fugi, eu fui escondido, para a canção nova, de Gravatá, meu pai não queria que eu fosse, porque é muito longe do centro da cidade, e fica na pista, e ele não queria que eu fosse, me arriscasse, e eu ia escondido. Então, aí, conversando as peripécias de adolescente. Eu ia escondido para a canção nova, frequentei, a restauração também, outra comunidade daqui, de Pernambuco, outra comunidade como a Renascer, também já fui em algumas ocasiões. Então, eu tive uma vida, dentro da igreja romana, onde eu conheci muitas pessoas, as quais eu tenho carinho. Algumas, eu perdi contato, eu me lembro que há uns, sete, seis, sete anos atrás, eu perdi o meu celular, eu estava vindo, no ônibus do trabalho, deixei o celular, cair, não sei se caiu dentro do ônibus, não sei se caiu do lado de fora, sei que caiu e, enfim, perdi o meu celular, e perdi contato, com muita gente, que eu tinha contato, muita gente querida, para mim. me lembro do Frei Marcialino, que eu ajudava no convento, nos batizados, nos venórios, estava sempre com ele, nos finais de semana, o encontro vocacional, era uma vez por mês, mas, nos outros finais de semana, eu ia, para ficar com o Frei Marcialino, durante um tempo, foi assim, me lembro da irmã Creuza, uma irmãzinha da Assunção, uma pessoa muito especial, para mim, infelizmente, que perdi contato, e, assim, meus familiares, pessoas que eu admiro muito, que estão dentro da Igreja Romana, e, tantos homens, que eu admiro, e, que fizeram parte, da minha trajetória, como católico romano, Padre Paulo Ricardo, eu fui aluno, daquele site, site que foi muito importante, para mim, Dom Henrique Soares da Costa, o finado Dom Henrique, um grandíssimo homem, com quem, eu tive a oportunidade, de conversar algumas vezes, especialmente, pelo Facebook, e, homens, como o professor Felipe Aquino, é um grande escritor, que, gosto muito, né, inclusive, tenho livros dele, né, até hoje, e, eu me lembro, inclusive, uma vez, na escola, né, no ensino médio, que, eu fui defender a Igreja, na questão da Inquisição, que eu usei, né, o livro do professor Felipe Aquino, sobre aquele livro, para entender a Inquisição, né, foi a base de um trabalho, que eu fiz no auditório da escola, né, para defender a Igreja, contra aqueles professores, que adoravam falar de Inquisição, então, eu tenho uma história, eu tenho uma vida, dentro da Igreja de Roma, né, e, quando, eu deixei o catolicismo romano, para, adentrar na ortodoxia, no que eu considero, o verdadeiro catolicismo, deixado por Cristo, né, isso não foi uma decisão fácil, mas foi sim, uma decisão dolorosa, então, muitas vezes, quando, eu vejo, não buscadores, mas aqueles que vêm, muitas vezes, debater nos comentários, né, falar de coisas que, eu já acreditei, de coisas que, eu já defendi, de coisas que, eu já ensinei, né, falando, como se, nós, aqui do outro lado, estivéssemos rejeitando, o catolicismo romano, o papado, por não conhecê-lo, não, conheço, fiz parte, então, quando eu rejeito, o catolicismo romano, eu sei exatamente, o que eu estou rejeitando, e não é por ódio, a minha família, que continua no papado, não é por ódio, aqueles homens, que eu admiro, homens sérios, responsáveis, que estão dentro do catolicismo romano, não é por ódio, as pessoas, que estão dentro da igreja romana, né, não é por não conhecer, o catolicismo romano, é, simplesmente, por enxergar, que, a igreja de Roma, de fato, né, tornou-se um catolicismo, doente, adulterado, e apóstata, que perdeu a sua ortodoxia, quando, saiu da igreja ortodoxa, é como eu disse, no vídeo anterior, certo, a este aqui, o Porquê Não Sou Protestante, eu falei do, do meu amor pela história, né, como eu gosto de história, né, e, principalmente, história da igreja, história do cristianismo, e, eu me lembro que, quando eu estava dentro, como postulante franciscano, um dos meus irmãos, né, de fraternidade, me disse, olha, ele tem um sacerdote ortodoxo, né, celebrando aqui em Carvalho, eu, ah, onde? Eu quero ver, quero conhecer essa liturgia, e fui, participei daquela liturgia, e achei fantástica, maravilhosa, é como se eu tivesse encontrado o catolicismo romano, que eu tanto amava, e que eu não encontrava, na igreja de Roma, né, quem é católico, né, quem é um papista, quem ama a tradição, quem ama a história da igreja, quem ama os santos padres, sabe que, hoje em dia, em muitos lugares, na maioria deles, é muito difícil você ser católico, dentro da igreja católica, né, a gente sabe de todas as inovações, que vêm, não somente da teologia, da libertação, do marxismo cultural, mas, é importante ter a capacidade de enxergar que, o Vaticano II, né, não é o único problema, da igreja de Roma, mas que, o problema, da igreja de Roma, todas as inovações, elas decorrem, de uma primeira inovação, elas decorrem, de uma primeira queda, que não foi no Vaticano II, mas foi lá, no final do primeiro milênio, lá em 1054, quando a igreja de Roma, deixou de confessar, a fé das demais igrejas ortodoxas, e passou a ter, a ser independente delas, não independente, na questão de governo, que sempre foi, mas na questão de fé, passou a ter, fé diferente, e inovações diferentes, e eu, quando, quando, olhei para a história, quando olhei para a doutrina, de ambas as igrejas, e as comparei, eu vi que, a igreja ortodoxa, ela, ainda tem, a mesma doutrina, que tinha, a mesma liturgia, a mesma fé, o mesmo depósito, de fé que tinha, quando, quando houve, o grande cismo, já a igreja de Roma, ao longo da história, ela foi se modificando, ela foi, se adulterando, não somente, a partir, do Vaticano II, mas, muito antes disso, o Vaticano II, é uma consequência, desta separação, da igreja ortodoxa, que ocorreu, no final do primeiro milênio, início do segundo milênio, então, isso, tem que ficar, muito claro, e, algumas das doutrinas, que eu comparei, foram muito importantes, para, eu perceber, não, de fato, eu tenho que dar o braço a torcer, de fato, a igreja ortodoxa, é, a verdadeira fé, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, a fé sem adulteração, e sem alteração, de fato, o catolicismo romano, mudou, mudou, diversas vezes, ao longo da história, foi se modificando, foi se desenvolvendo, um desenvolvimento, que, é muitas vezes, considerado legítimo, pela, teologia, papal, né, existe, dentro da teologia, esse, desenvolvimento legítimo, da fé, né, assim, acredita, grande parte, né, da teologia, romana, ocidental, e, alguns pontos, né, foram muito importantes, para, quando eu analisei, né, quando, quando eu analisava, o catolicismo romano, com o protestantismo, de fato, se só existissem, esses dois, essas duas vertentes, protestante, e catolicismo romano, eu ainda seria, católico romano, pois a igreja romana, é muito mais próxima, da ortodoxia, não somente, na questão de doutrina, mas, especialmente, na questão de história, pois ambas as igrejas, foram uma única igreja, durante mais de mil anos, durante mil anos, era uma única fé, cristã ortodoxa, claro, existiam, diferenças culturais, diferenças geográficas, diferenças, na língua, em pequenos ritos, né, mas, ainda assim, era uma única fé, uma única igreja, né, a igreja católica romana, do primeiro milênio, é ortodoxa, confessa a mesma fé, ortodoxa, certo, mas, a partir do segundo milênio, houveram, desenvolvimentos, adulterações, que não correspondem, a esta fé, do primeiro milênio, como, orgatório, imaculada conceição, a própria noção de pecado original, a própria doutrina de supremacia, infanabilidade papal, né, aquele poder temporal da igreja, as indulgências, e, tantas e tantas outras coisas, né, que foram sendo acrescentadas, né, inclusive, falando sobre o grande cisma de 1054, geralmente, para aqueles que estão dentro da igreja romana, que estão dentro de uma eclesiologia baseada na supremacia papal, né, a separação se dá por motivos políticos, né, inclusive, os historiadores seculares, eles embarcam nessa ideia de uma separação política, né, que houve, sim, uma separação política, né, o Império Romano, ele cai no ocidente e permanece no oriente, né, quando o Império Romano cai no ocidente, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja de Roma, né, porém, a Igreja de Roma passou a estar sob outro governo, o governo dos francos, né, enquanto o Império no Oriente ainda estava de pé, né, ficou de pé ainda há um certo tempo. Então, sim, existiu uma grande diferença política, mas, que fique bem claro, a separação, né, do Catolicismo Romano, da Ortodoxia, não se deu por uma escolha de primazia, onde os cristãos ocidentais escolheram a supremacia do Papa e os cristãos orientais escolheram a supremacia do Patriarca de Constantinopla. Não. O Patriarca de Constantinopla não é um Papa, certo, e nunca foi. A Eclesiologia Ortodoxa, da qual bebeu a Igreja de Roma durante mil anos, durante todo o primeiro milênio, não é uma Eclesiologia Papal, onde existe a supremacia de um bispo, certo, então, o Patriarca de Constantinopla, nunca foi Papa da Igreja Ortodoxa, no sentido de que ele nunca teve a supremacia papal. O que existe na Eclesiologia Ortodoxa é a primazia, onde o bispo de determinada sede, ele tem primazia do Colégio Episcopal, ele preside o Colégio Episcopal, e não a Igreja toda como um todo, certo, então, o Papa, na Igreja de Roma, ele é a cabeça da Igreja, é o vigário de Cristo, o substituto, ele é o governante supremo da fé romana, e governa toda a Igreja no mundo inteiro. Na Igreja Ortodoxa não é assim, o primaz é aquele que preside a reunião dos bispos, mas ele não tem esse governo sobre toda a Igreja, ele não é um supremacista, certo? Então, a Eclesiologia Ortodoxa é uma Eclesiologia Sinodal, onde a autoridade suprema da Igreja Ortodoxa é o sínodo dos bispos, é o concílio ecumênico dos bispos, onde existe um bispo que preside este concílio, mas não é ele que determina as coisas, ele está submetido à fé e ao concílio dos bispos. Quando, dentro da liturgia ortodoxa, dentro da liturgia eucarística, durante o credo, existe um momento onde o bispo, ele coloca a cabeça debaixo do antimension, um dos utensílios sagrados, um dos panos sagrados que nós utilizamos na Santa Liturgia, e aquele antimension que simboliza a fé da Igreja, ele coloca a cabeça por debaixo dela, simbolizando que ele está submetido à Igreja, a fé da Igreja, e não a fé está submetida a ele, como é muitas vezes no caso da supremacia papal, onde o Papa tem infanibilidade. Pois bem, inclusive, dentro da Igreja ortodoxa, sobre a questão do dogma da infanabilidade papal, quando a questão da interpretação de Mateus 16, realmente, quando eu comparei esta interpretação do papado com os padres, os santos padres do Oriente, eu realmente vi que, de fato, a interpretação correta vem do Oriente, e que no Ocidente houve um desenvolvimento, onde o Papa virou como que um rei, um chefe de Estado, ou será que nós não sabemos que, historicamente, grande parte do território italiano fez parte dos domínios da Igreja, que hoje está reduzida ali ao pequeno território dentro de Roma, que é o Vaticano, que é um Estado, e durante muito tempo, não foi só aquele pedacinho de terra, mas a grande parte da Itália ali, onde houveram guerras com príncipes italianos para manter território. Então, pela influência dos francos, o papado, ele não é apenas um bispo, mas também um chefe de Estado, tanto que, na Idade Média, a consciência, após a separação da ortodoxia, o entendimento e o pregado é que o Papa não seria apenas a cabeça da Igreja, no sentido religioso, mas que ele seria a cabeça do mundo inteiro, como um chefe político que deveria ter suprema autoridade sobre tudo. E os católicos romanos, os papistas, não vão dizer Ah, mas o Papa é sucessor de São Pedro, Cristo deu as chaves a São Pedro, a autoridade da Igreja está construída sobre São Pedro. Bem, dentro da ortodoxia, existem duas respostas dentro dos santos padres. Uma resposta é que, lá em Mateus 16, quando o Cristo fala Tu és Pedro e sobre esta pedra ele ficaria na Igreja, não é a pessoa de Pedro, mas a fé confessada por São Pedro que é a pedra. Especialmente no grego, inclusive Santo Agostinho, que é um dos santos mais evocados para defender a supremacia papal, Santo Agostinho ensina que, assim como cristão é uma palavra que deriva de Cristo e não Cristo é derivado de cristão, também Pedro, Cefas, é uma palavra derivada da pedra. E a pedra da qual Cristo falou não era a pessoa de Pedro da qual foi derivada, da qual recebeu o nome de Cefas, de Pedro, mas a pedra que Cristo fala no Evangelho é ou ele mesmo ou a própria confissão de fé de Pedro. Isso é colaborado pela continuidade do Evangelho quando Cristo chama Pedro de Satanás naquele momento onde Pedro tentava dizer a Cristo não, não diga isso, essas coisas não vão acontecer com o Senhor e Cristo fala afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus pensa, mas como os homens pensam. Então, Cristo realmente estava dizendo que Pedro era Satanás ou que aquela ideia de Pedro, proferida por Pedro naquele momento, é que era satânica. Então, se você fizer um paralelo entre esses dois momentos do Evangelho, a gente consegue ver que a pedra da qual Cristo fala não era a pessoa de Pedro, mas a fé confessada por Pedro, que é a pedra. E este é o mesmo sentido que São Pedro dá em sua epístola quando chama a todos de pedras vivas desde que se mantenham fiéis ao fundamento e à pedra angular que é Cristo. Mas, também existem aqueles santos padres que dizem que, de fato, São Pedro poderia ser a pedra, porém, São Pedro e não os seus sucessores. São Pedro continuaria sendo a pedra e não os seus sucessores. Até porque não é apenas o Bispo de Roma que é sucessor de São Pedro. A exemplo, o Patriarca de Antioquia também é sucessor de São Pedro, porém, o Patriarca de Antioquia nunca teve esta prerrogativa ou esta tentativa de prerrogativa de ter supremacia sobre toda a igreja, de ser o chefe e o sucessor ou cabeça de toda a igreja. Isso só veio do Bispo de Roma. Mas o Patriarca de Antioquia também é sucessor de São Pedro. e nisso nós vemos que a questão política ela foi muito mais forte do que a questão de fé. O Papa, o Bispo de Roma era o principal Bispo da igreja porque ele era o Bispo da capital do Império Romano, que era Roma. e por estar mais próximo ao imperador ele tinha esta primazia por estar mais próximo ao imperador no ocidente ele poderia melhor representar toda a igreja. Mas não no sentido dogmático de fé mas no sentido organizacional político da igreja. Da mesma forma quando a capital é fundada no oriente em Constantinopla o Bispo de Constantinopla ele passa a ter uma primazia no oriente diante do imperador porque ele era o Bispo mais próximo do imperador politicamente organizacionalmente para representar a igreja no oriente. Não é uma questão dogmática de fé. A igreja mãe a grande igreja matriz se nós formos olhar é a igreja de Jerusalém da qual todas as outras igrejas vêm. E você não vê o patriarca de Jerusalém na história tendo esta prerrogativa de ser o chefe universal da igreja o cabeça da igreja. E o que a verdadeira fé ensina é que todos os bispos e que todos os apóstolos são sucessores de São Pedro porque todos confessam a mesma fé de São Pedro. Certo? Outra questão que eu acho muito importante é a questão do pecado original e pecado ancestral. Na teologia que foi adotada no ocidente do pecado original após a queda de Adão não nascemos apenas com a natureza mortal de Adão após a queda. Mas nós também já nascemos com a culpa com o pecado e no Oriente na teologia do Oriente nós nascemos apenas com a natureza mortal de Adão a natureza de Adão após a queda mas nós não nascemos com o pecado romano. Esta é uma diferença muito importante e isso se reflete em outros dogmas do catolicismo romano como por exemplo o dogma da Imaculada Conceição que precisou separar a Virgem Maria do resto da humanidade tornando-a preservada do pecado original sendo que ela era uma de nós no sentido de que ela participava da natureza de Adão porque nenhum de nós nasce com o pecado de Adão nós nascemos com a natureza de Adão pois se fomos gerados por mortais todos nós somos mortais e a encarnação de Cristo necessitava exatamente encarnar nessa natureza mortal para que essa natureza pudesse ser curada de sua mortalidade pela encarnação do verbo quando Cristo encarna na natureza da Virgem Maria no corpo da Virgem Maria a natureza humana mortal ela é verificada ela é curada pela própria encarnação do verbo de Deus pois se a carne humana a natureza humana estava separada de Deus pela mortalidade quando Deus se faz homem esta mortalidade se desfaz pois esta natureza não está mais separada de Deus mas foi unida com Deus na pessoa de Cristo e se a Virgem Maria tivesse uma natureza diferente uma natureza diferente da nossa os santos padres nos dizem nos concílios ecumênicos aquilo que ele não assumiu ele não remiu então ela tinha que ter a nossa natureza inclusive tinha porque como é testemunhado por São Dionísio Areopagita que foi testemunha e participante dos eventos nos seus escritos ele fala quando estava junto com todos os apóstolos ele fez o sepultamento da mãe de Deus e três dias depois foi constatado a sua ressurreição então nos seus escritos São Dionísio descreve todos esses acontecimentos nós sabemos que a morte é uma consequência da natureza de Adão se ela morreu logo ela tinha a natureza de Adão isso não significa que ela cometeu pecados que ela era pecadora no sentido de que ela cometeu pecados mas no sentido de que ela tinha a mesma natureza que nós temos ela foi participante da natureza de Adão e foi salva da morte como todos nós fomos salvos da morte por Cristo o Deus homem ela mesma diz no hino das bem-aventuranças que sua alma exulta em Deus o seu salvador e embora Cristo não tenha precisado perdoar sua mãe por nenhum pecado ele precisou resgatá-la da morte enfim existem muitas doutrinas que existem dentro do catolicismo romano que foram inovações que não existiam dentro do primeiro milênio pois no primeiro milênio a igreja de Roma tinha a mesma fé de toda a igreja ortodoxa supremacia papal purgatória imaculada conceição pecado original poder temporal indulgências o marxismo cultural a teologia da libertação tudo isto veio depois a partir do filioque o filioque que é uma grave heresia nós já temos vídeo aqui no canal sobre o filioque e depois farei ainda outro vídeo respondendo comentários deste vídeo sobre o filioque então eu não vou perder tempo aqui falando de coisas que eu já falei em outros vídeos ou que eu ainda vou falar em vídeos futuros em questões dogmáticas questões de fé mas a evidência que nós podemos ter que eu digo a você querido buscador da fé ortodoxa catecúmeno que vem do catolicismo romano é que de fato a igreja ortodoxa permanece sendo a igreja de Cristo com a fé inalterada a fé que confessamos hoje a liturgia que celebramos hoje os mistérios que nós celebramos hoje é a mesma coisa é a continuidade é a atualização é exatamente a fé a liturgia os mistérios celebrados pelo Senhor e pelos seus apóstolos e infelizmente a igreja de Roma apartou-se disso a partir de suas heresias a partir do filioque supremacínfa na habilidade papal e todas as outras se nós olharmos para a igreja de Roma hoje ela é muito diferente do que ela era há 50 60 anos atrás e ela é muito mais diferente ainda do que ela era há mil anos atrás porém se nós olhamos para a igreja ortodoxa nós vemos que ainda ela é a mesma igreja dos primeiros séculos e dos santos apóstolos doutrinalmente falando liturgicamente e por aí vai então por mais que seja muitas vezes doloroso para nós deixarmos nossas antigas crenças para abraçar a verdadeira fé porque de fato não é algo muito fácil de se fazer especialmente quando você cresce dentro daquela fé dentro daquele organismo quantas pessoas não ficam com raiva não ficam com ressentimento de nós por nós seguirmos um caminho diferente então o que eu aconselho a você buscador da ortodoxia que vem da igreja de Roma que vem dentro de um catecumenato é estude a história da igreja estude os concílios ecumênicos compare muito bem as duas teologias veja que aquilo que a igreja de Roma confessava no primeiro milênio não é o que a igreja de Roma confessa hoje aquilo que a igreja ortodoxa confessa hoje ela confessava e sempre confessou pois bem este é o vídeo de hoje certo é até interessante um pequeno comentário eu vejo que muitas vezes os grandes debatedores que vem aqui debater querer convencer a força eles geralmente são para a tradição da igreja para a história da igreja para os santos padres aquilo que os protestantes são para a bíblia recolhendo fragmentos da escritura para justificar heresias também eu vejo papistas pegando fragmentos dos santos padres da história da igreja para justificar o papado e as suas heresias consequentes né eu dias atrás eu estava lendo os escritos de santo inácio de antioquia de santo irineu de leon e lendo os comentários nesses escritos as notas o autor do compilado era um autor papista né e o interessante é que santo inácio ele envia por exemplo cartas a várias comunidades diferentes e ele envia uma das cartas a Roma onde ele salda o bispo de Roma como chefe da igreja ali no ocidente aí o autor né da compilação ele já pega e fala tá vendo isso é um testemunho histórico de que desde do ano 100 né a supremacia do papa já existia já foi o que sempre o que é hoje não o bispo chefe do ocidente sempre foi o bispo de Roma né isso sempre foi no primeiro milênio da mesma forma como quando santo irineu de leon escreve aos cristãos do ocidente ele fala que o bispo responsável o chefe da igreja responsável ali no ocidente é o bispo de Roma sim da mesma maneira quando escrevia aos bispos de outras localidades no oriente ele ia identificar o bispo dali o bispo responsável daquela região né então você vê a a forçação de barra que é pra adulterar a história a fim de submetê-la né às suas convicções heréticas por fim né eu lembro de de um pequeno pensamento um pequeno escrito de São Justino Popovic que diz que a queda do papado foi a terceira grande queda né nós tivemos a queda de Lúcifer na eternidade a queda de Adão na humanidade e a queda do Papa no cristianismo que inclusive gerou como consequência aos poucos o protestantismo né e nós vemos que muitos católicos romanos poderiam ver esse vídeo e dizer não, mas Cristo disse que os portões do inferno não prevaleceriam contra a igreja de fato as igrejas que permanecem na verdadeira fé como a igreja ortodoxa como os próprios cristãos ortodoxos do ocidente no primeiro milênio que foram perseguidos pelo iconoclasmo onde parecia que o iconoclasmo já havia vencido pois tinha um apoio estatal né mas no final a igreja foi vitoriosa os portões do inferno nunca prevaleceram contra ela e a igreja ortodoxa ao longo dos séculos passou pelo julgo iconoclasta pelo julgo islâmico pelo julgo comunista pelo julgo do império romano por tantos julgos por tantas perseguições a igreja sempre permanece viva como hoje permanece viva em suas pequenas comunidades que renunciam e que não se submetem a aquelas sedes que caíram no ecumenismo e no modernismo na heresia e ao longo de toda a história da igreja de toda a história do cristianismo nós sabemos que grandes homens de Deus caíram né como São Justino comparou Lúcifer o principal dos anjos de Deus caiu pelo seu orgulho Adão pela desobediência caiu de seu estado de união com Deus seu estado de graça com Deus o papado também caiu pelo filioque e por todas as heresias subsequentes da ortodoxia da igreja nós vemos que Saúl rei o gido de Israel perdeu a sua realeza pela sua desobediência e assim nós temos tantos exemplos como o exemplo de Judas um apóstolo ungido por Cristo para ser apóstolo entre todas as nações isto também vendeu a Cristo então ser escolhido por Deus ser ungido por Deus e preservar a verdadeira fé não significa que não podemos perdê-la aqui eu vou repetir a frase inclusive de um católico romano um frade da toca de Assis que uma vez eu ouvi dizer o seguinte nossa vocação é eterna mas o nosso sim ele tem que ser diário a fé de Jesus Cristo a fé ortodoxa ela é eterna ela é a fé de Cristo mas para que permaneçamos nela nós não podemos cair nas heresias caindo assim da barca de Cristo então a vocês buscadores da ortodoxia que vem do catolicismo romano que compartilham dessa busca pela verdadeira fé pelo verdadeiro catolicismo que não se desmoronou pelas heresias mas que se conserva intacto pelos séculos dos séculos até a vinda de Cristo a vocês perceberem na verdadeira fé pois muitas serão as ocasiões e muita será a labuta para que nós abandonemos essa fé seja pelos nossos pecados ou seja pelas perseguições que vem de todos os lados contra aqueles que buscam a verdade e o verdadeiro corpo de Cristo que o Senhor nos preserve em sua verdadeira igreja a igreja em sua ortodoxia que não está nos ecumenistas não está nos modernistas não está nos papistas não está no protestantismo não está em nenhuma falsa denominação religiosa mas está sob aqueles que confessam a mesma fé que Cristo entregou aos santos apóstolos nós devemos rezar pela salvação de todos pela salvação daqueles que estão no erro como toda a igreja reza todos os dias pela salvação dos pecadores pelos apóstatas e pelos heréticos por negarem a fé ortodoxa que Cristo tenha misericórdia de todos inclusive daqueles que cumprem os seus mandamentos e que afastados de sua igreja ainda são pessoas maravilhosas boas pessoas que merecem o nosso respeito e que precisam de nossa oração que Cristo perdoe os pecados de todos aqueles que estão envolvidos com as falsas heresias deste mundo e os conduza a verdadeira fé que nosso Senhor estabeleceu em seu corpo a igreja o Senhor nos abençoe e nos proteja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém